Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, o Sandro da Loja Tecidos Pérola, estou preparando as nossas entregas de hoje. Acompanhem comigo para a cidade de Miracelva, no Paraná, tecido para toalha de mesa por metro, estampas maravilhosas, inclusive fazemos a barra para você. Fronhas de malha, panos de prato, tudo para a sua cozinha. Temos também aqui, viscoses, indo para Amapá do Maranhão, viscoses com estampa de bolinha, crepe bubo, floral, mais floral, outro poá maravilhoso e também tricoline barrada com estampa digital. E para a cidade de Araguari, Minas Gerais, crepe GGT e microtule. E aí, gostou destes tecidos? Quer saber mais sobre eles? Não perca tempo, acesse já tecidosperola.com.br e conheça toda a nossa linha em crepe GGT. E siga a gente no Instagram, tecidos__perola. Siga, curta, comente e compartilhe. E eu vou ver todos vocês lá. Até mais!